fala galera beleza esse aqui é mais um drops que é o drops aulas rápidas sobre dicas sobre problemas que as pessoas postam no grupo do fez pra gente falar essas dúvidas de forma tranquila e bem rápida a de hoje o que é escada vamos fazer a escada reta aqui um amigo nosso perguntou no grupo lá que falou que estava com dificuldade de fazer escada então vamos fazer uma escada aqui de uma forma bem rápida e simples ó dói nada não clico na parede vamos lá eu tomei acelerado mas vamos voltar a rotação normal venho aqui em geometria construir geometria eu pego a geometria aqui de forma livre clico primeiro com o botão direito a selecionar a parede informando pro pro mob onde que eu quero a escada e só depois eu clico com esquerdo então vou começar aqui ó cliquei aqui no centro coloco aqui a 90 graus digito 180 aí a zero grau aqui digito 300 90 graus 180 180 180 300 desço aqui embaixo de novo vou coincidir aqui não precisa ser muito certinho que eu ensino vocês arrumar feito isso aqui o que que eu vou fazer eu vou clicar com o botão direito na minha geometria que eu acabei de fazer colocar aqui em minhas cliquei com o botão direito nela editar geometrias cliquei aqui segurei ó tá vendo que arruma que que eu vou fazer agora vou clicar eu vou criar aqui ó o degrau aquele povo lá que gosta de me encher o saco fala que eu não coloca as coisas aqui com precisão eu vou criar aqui o degrau que eu fiz eu criei um vértice e vou digitar aqui 20 porque que eu quero fazer um raiozinho aqui ó que que esse raio é a simulação do da pedra aqui do degrau que eu vou criar uma escada com mármore um granito que eu sou enjoado ó de novo 20 ó chupa essa manga aqui pra vocês que acham que não dá ó ó ó lá 20 de novo ok ok o começo da minha escada tá vendo qual que é o pulo do gato aqui agora tem 2 na altura eu vou colocar a largura da minha escada 1.200 ó ó que bonito ó criei ela tava aqui na ponta vou deslocar aqui um pouquinho só pra deixar uma distância aqui vou dar cor nela outra coisa também povo ó mármore granito colocar uma cor aqui simples tá tudo e agora aqui ó eu vou ser um pouco mais enjoado isso aqui ó no meu curso ensino como trabalhar as regiões da geometria tá se você tem dúvida acessa lá o meu curso curso vou editar a região da geometria que você vai entender porque isso aqui não é preciosismo não tá gente é uma maneira aqui de ser fazer um projeto um pouquinho mais realístico e deixar o seu cliente encantado vocês viram que eu fiz né contornei só livrei aqui um um pedaço ok qualquer semelhança aqui com escada sua casa não é mera coincidência não tá foi de propósito tá aqui ó mas o escada só tem três degraus tá agora vou ensinar para vocês como facilitar isso clico nela e vou no control tecla control letra d abre essa janela de impressão aqui ó essa janela aqui de visualização esse lado aqui tá em corte em vista frontal está em planta abaixo porque que tá ao contrário isso aqui tem planta abaixo aqui tá em corte porque eu tô usando eu tô usando esse eixo aqui ó tá que é o eixo y por isso que confundiu aqui mas aqui você tá sabendo o que que é na dúvida você olha aqui zé é muito fácil cliquei aqui ó coloquei na ponta dei ok e vou fazer de novo control d sem clicar em outro lugar olha o que vai acontecendo ele vai pulando no mesmo lugar que tava a mesma posição que eu tinha trabalhado lá geometria o que eu vou fazer agora ó muito simples certo e agora eu vou editar minha geometria botão direito editei e vou só unir ó ó que facilidade ó unir a geometria e aqui o que que eu vou fazer vou criar mais um vértice aqui para conservar aquele ângulo que tava eu vou criar o meu patamar aqui ó a sua escada certo se eu queria se quisesse criar aqui um um rodapé era fácil também se eu quisesse criar um rodapé aqui vou colocar tudo assim era só clicar aqui com o botão direito não vou criar esse rodapé agora mas é clicar na parede e vou seguir a o meu degrau e depois vim fazer aqui o o rodapé e aí mudar a altura bem simplesinho bem fácil gostaram? manda dúvida que a gente resolve tá? se não quiser quiser aprender mais eu explico tudo isso no nosso curso avançado de Promob dicas e ferramentas um forte abraço e até a próxima tchau 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 tchau